Olha a pombada aí, galera, no vouzinho diário aí do dia aí, ó. Revoadinho diário do dia aí, ó. Bandão inteiro. Vai lá, pombada, vai lá, pombada. Salve, salve, meu amigo Everton. Tá nos Estados Unidos assistindo essa pombada voando aí, ó. Em cima de casa aí, ó. Olha o bandão. Olha o bandão. Olha o bandão. Vai lá, bandão. Vai lá, bandão. Revoadinho de domingo aí, ó. Acima de casa. O bandão inteiro. Vai lá, pombada. Vira aí, né, pessoal. ваш Alex é um vídeo mesmo. Vamos lá. Vai lá.